Apanho sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente Duxas-Corona, um banho de alegria no mundo de água quente Apanho sabonete, abro a torneira e bem-rebento a gente sente Duxas-Corona, um banho de alegria no mundo de água quente Apanho sabonete, é Duxas-Corona, um banho de alegria no mundo de água quente